Salve, salve meu povo! Começando agora mais um vídeo, mais uma super oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Daniel Fábio e a gente posta aqui no nosso canal ônibus à venda. Estamos de volta com o nosso conteúdo após uma pausa aí que foi realmente necessária, né pessoal? Muita correria, coloca a cabeça no lugar, então para mim não ficar trazendo vídeo de qualquer jeito para vocês, acabei parando de fazer conteúdo, mas cá estamos de volta, hoje é sabadão, dia 2 de março de 2024, então para você que está em busca de um monobloco O400, então pega aquela pipoca, aquele pratinho de arroz com feijão e vem conferir comigo, mas esta oportunidade que é um monobloco O400 RSD, Ani modelo 1995, veículo motor traseiro, é o M447 de 356 cavalos, veículo 6x2, rodas em alumínio, pneus em bom estado de conservação, Então o veículo, uma diferença bem característica, bem diferente, que eu vi umas duas vezes com este aqui, é um monobloco com vidros colados, olha só que diferente, que bonito, né? Ficou bem bonitão realmente, pintura nova aparentemente, toda parte frontal, veículo alinhadíssimo, pintura aí naquele brilho, lateral também lisa de tudo, veículo já no padrão de placa Mercosul, Mercosul, placa vermelha, veículo documentado, tudo 100%, só para você pegar e sair trabalhando aí no trecho, parte traseira também nem se fala, lanternas aí, bem bacana a disposição das lanternas, né? Uma foto noturna para vocês terem uma ideia, e olha só a lateral aí, com os vidros colados, rapaz, mas deu um charme a mais esse carro, ficou bonito, comente aqui o que você achou deste lindo monobloco, um veículo que é ano 95, que está em plenas condições, parte mecânica toda revisada, também na parte interna, o veículo conta com a configuração de 48 lugares, bancada toda de G6 original, o veículo realmente com conforto diferenciado na parte interna, a coisa que falta aqui na parte interna, são as cortinas, mas a gente vê que é um veículo, toda parte de piso, teto, porta pacote, o veículo está bem alinhado, banheiro lá ao fundo, realmente só falta só, ali, acrediteu só as cortinas aí na janela, outra foto pegando aqui a parte interna, já com o carpete vermelho por toda a extensão do corredor, o veículo bem bonito, ar-condicionado de teto, gelando, o veículo bom de mecânica, veículo excelente, parte de pintura também, tudo novinho, tapeçaria, sem nada rasgado, o veículo realmente, para quem é enjoado, para quem é enjoado, porque esse aqui está diferente, acho que dos monoblocks que eu já anunciei aqui, esse aqui é o mais zero que eu já mostrei, então, realmente um veículo bem diferente mesmo, veículo em ótimas condições, para quem está em busca de um O400 diferenciado, então, vamos conferir o preço desta super máquina, que é de R$ 95 mil, pessoal, o veículo encontra-se lá em Caldas Novas, no estado de Goiás, quem quiser mais informações, o link do anúncio está aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, nós não temos qualquer vínculo com o anunciante do veículo aqui demonstrado, e todo cuidado é pouco quando falamos de anúncios de internet, então, muito cuidado na hora de negociar com estes anúncios de internet, é sempre bom, é sempre ressalto aqui no nosso canal, e o link é aqui na descrição, nós não colocamos o telefone do anunciante no vídeo, até porque não temos autorização, o veículo será vendido, e o vídeo continuará aqui no nosso canal, então, se você clicar no link e não abrir, é porque o veículo já foi vendido, e assim, o anúncio é encerrado, uma coisa que eu vejo que é feio nesse carro, é o preço dele, realmente, convenhamos, preço é puxado, a gente vê que é um veículo de muita qualidade, bem bonito, vidros escurecidos, ar-condicionado, rodas em alumínio, realmente, uma configuração bem bacana, diferenciada, toda. E agora, eu conto com vocês, se você gostou de mais este vídeo, mais este conteúdo, que aqui a gente vai reiniciar nosso canal, né, e continuar postando diariamente nossos vídeos, comente aqui o que você achou deste carrão, o que você achou deste vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe também nos grupos de WhatsApp, para quem gosta de monobloco, ver esta linda oportunidade, este belo veículo, que realmente é um veículo diferenciado, né, então, é de bater palma mesmo, carrão aí, show de bola, e parabéns ao proprietário, né, quem dera ter esse valor em conta para fazer um Pix, para levar este carrão para a minha casa. Então, um abraço a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, um abraço aí ao Elias, um abraço ao Paulo Massarico, vou nem citar muitos nomes, senão acaba que eu vou citar muita gente, né, Então, é isso, obrigado a cada um de vocês que teve paciência aqui, de esperar a gente voltar com o nosso canal, a correria estava grande, mas estamos de volta, com a graça de Deus, e seguimos firmes e fortes. Forte abraço, e até a próxima oportunidade aqui no nosso canal, pessoal.